Nós estamos na Rua do Lazer, no Jardim Tropical 2, que de lazer não tem nada. Olha só a situação precária que está esta rua. Mato Alto, nós encontramos por aqui. Recebemos uma denúncia de um morador aqui da região. E olha, por aqui o pessoal descarta restos de construções, descarta aqui materiais. Olha só, temos telha aqui, tem também tijolos, madeira, azulejo. Tem tudo por aqui, descartado aqui na beira desta rua. Para os senhores saberem de casa, aqui é uma calçada. Aqui é uma calçada. Só que o mato está tão alto que já está, olha só, chegando na rua aqui. Desse outro lado, nós podemos perceber também, nas imagens da Rua do Lazer, que tem também uma calçada deste outro lado. Olha aqui, aqui é a calçada. Só que o mato já está aqui, predominando este local também. Nós observamos que o pessoal joga litros, olha só, litros, lixos, joga tudo por aqui. Aí, o mosquito da dengue, rápido, né, encontra água parada, já faz ali, deixa ali o seu foco, né, do mosquito da dengue. Isso prolifera e acaba subindo o índice, que aqui pelo Jardim Tropical é alarmante, alarmante mesmo. E essa situação, mato alto, que nós podemos perceber na maioria da rua do Lazer, por aqui também, muito lixo jogado, tudo. Olha só, aqui a situação é precária mesmo. Mas nós vamos mostrar para você os casos de dengue confirmados aqui em Campo Morão e na região. Situações que se repetem. Casos confirmados de dengue. Fonte da Secretaria de Estado da Saúde.